MÚSICA 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 Tóxi Cê viu Quatro eclipses de uma vez Três, quer dizer, pra você contar Caralho, hoje não vai dar pra ver o sol É, mano, cê é maluco É Isso é maluco Isso é maluco o respeito né não faz isso é uma avenida aí ele foi eu só te respeito pela metade mano ele não passa em consenso do meu que ele não te ouvir passar de muito rápido aqui ó já passou porra não precisa nem ficar acelerando é só um é do seate o 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